Agora, nesse vídeo aqui, eu gostaria que a gente fizesse apenas exercícios, mas não é algo que realmente precisa da sua colaboração. A gente vai fazer exemplos por essas sete linguagens, tá? AFDs que reconhecem essas sete linguagens aqui. Eu já estou colocando elas aqui, todas no começo, que é para você pausar o vídeo agora e tentar fazer autômetros para cada uma delas. Então, veja, não é tão fácil assim fazer AFDs sozinho, tá? Os exemplos que eu dei até agora, você me vê explicando esse exemplo, você entende o que está acontecendo ali, você acredita no que eu estou fazendo. Mas isso é uma habilidade completamente diferente da habilidade de você construir o seu autômetro, tá? Então, ler um autômetro que alguém fez, entender o que está acontecendo, é uma habilidade diferente de você fazer. Por isso que é muito importante que você pause agora e tente fazer. E aí, eu vou deixar marcado na descrição aqui os minutos onde eu coloco cada resposta para você poder olhar e ver se está parecido de alguma forma. Também, sempre lembrando, né, que pode ser que os meus autômetros sejam diferentes dos seus, o que não significa que os seus estejam errados. Então, tente sempre descrever qual é o formato das cadeias que estão chegando em cada estado, certo? E, eventualmente, você pega um desses e demonstra formalmente porque que realmente aquele AFD reconhece aquela linguagem. Então, eu vou lê elas aqui. As cadeias, a L1 aqui, né, são cadeias descritas em A e B que começam e terminam com o mesmo símbolo. Então, se ela começou com A, ela tem que terminar com A. Isso inclui, por exemplo, a cadeia A. Ela começa e termina com o mesmo símbolo, tá? Então, por isso que é importante a gente entender bem qual é a linguagem que a gente está lidando. Para que nesses casos, assim, mais extremos, a gente realmente aceite aquelas cadeias. Tá? Então, aí, cadeia A também, né, só a cadeia B também tem que estar aqui nessa linguagem. A cadeia Y nem tem símbolo, então não tem como ela começar e terminar com o mesmo, certo? Ela pode começar com B, ter um monte de As, ter outros Bs também e aí terminar com B. Então, todas essas cadeias precisam ser aceitas aqui. A linguagem 2 tem símbolo 0 e 1 e todo 0 que exista nessa cadeia tem que ser seguido de pelo menos um 1, certo? Então, as cadeias que só tem uns, a gente nem precisa se preocupar, né, porque não vai ter 0 ali. Agora, se eventualmente a gente tem um 0 na nossa cadeia, tem que ter um 1 logo depois. Pode ter mais de 1, né, porque é pelo menos um 1 que tem que seguir esse 0, certo? Então, 0, 1, 1, 1, por exemplo, é uma cadeia que está aqui, né? Na linguagem 3, o terceiro símbolo a partir do fim é um 1, tá? Então, eu posso ler 15 símbolos, mas o terceiro a partir do fim tem que ser 1. Eu posso ler vários zeros aqui, vários 1s, mas o terceiro símbolo aqui, né, então no caso esse símbolo tem que ser 1, certo? Então, não é o terceiro símbolo da cadeia, é o terceiro símbolo a partir do fim. Na linguagem 4, a nossa cadeia não pode conter uma subcadeia específica ali, certo? Então, ela pode ter 0, 0 aqui, mas ela não pode ter 1 logo depois. Pode ser qualquer cadeia aí, contanto que ela não contenha 0, 0, 1 como subcadeia, certo? Na linguagem 5, eu quero cadeias descritas com símbolos 0, 1 e 2. E, se vistos como números, os símbolos dessa cadeia, quando somados, tem que ser um múltiplo de 3. Então, por exemplo, 1 e 2 é uma cadeia que vai estar aqui, porque 1 mais 2 é 3 e 3 é um múltiplo de 3, certo? 2, 2, 2 também vai ter que estar aqui, porque a soma 2 mais 2 mais 2 é 6 e 6 é um múltiplo de 3, certo? Vários 1s aqui também, né, 6 1s também vai ter que estar aqui. Na linguagem 6 aqui, a gente quer, bom, cadeias com 0 e 1, né, que o número de 1s seja pelo menos 1, né, então tem que ter pelo menos 1, símbolo 1 ali no meio, e tem que ter um número par de 0s após o último 1, certo? Então, eu não posso ter cadeias só com 0s, porque eu não falharia nesse requisito aqui, e eu posso ler qualquer coisa, contanto que depois do último 1 que eu li, eu tenho uma quantidade par de 0s. Veja, se a minha cadeia, a cadeia 1, por exemplo, essa cadeia está aqui dentro, porque depois do último 1 dela, tem uma quantidade par de 0s, que é 0, 0s. E a linguagem 7, toda posição ímpar da cadeia é 1, tá? Então, a gente não pode ser só 0s, a gente é obrigado a ter 1s aqui. A posição, a primeira posição é ímpar, né, posição 1, então tem que ser 1 ali. Eu posso ter só 1s? Em todas as posições ímpares tem 1 aqui, inclusive as pares também, mas... Então, a cadeia que fica alternando entre 0s e 1s, sendo que o primeiro símbolo é 1, porque a primeira posição é ímpar, também vão estar aqui. Agora que está claro que cada uma das linguagens, né, tenta fazer seus autômatos para reconhecerem essas linguagens. Bom, para a primeira linguagem, o meu autômatos ficou dessa forma, tá? Então, eu criei aqui duas partes que nem se conversam aqui, né, essa aqui para lembrar das cadeias que começaram com A, certo? Então, se eu seguir por esse caminho, né, do estado Q1 para o estado Q2, eu comecei com A. Posso, inclusive, continuar lendo o A aqui e aceitar, eventualmente. Então, se eu só tiver A na cadeia, ela começa e termina com o mesmo símbolo e posso aceitar. A leitura de um B me faz ir para um estado Q4 que não é final, e eu posso continuar lendo ali. O importante é que eu leia um A antes de voltar para cá, para o estado Q2 que é final, porque, afinal de contas, eu comecei com A, então eu preciso terminar com A. Veja, as únicas transições que entram no estado Q2, que é final, são transições rotuladas com A. Mesma coisa aqui embaixo. As únicas transições que entram no estado Q3, que também é final, são rotuladas com B, porque eu comecei com B e terminei com B. E lembre-se que não acaba aqui, né? Coloquei aqui o desenho do nosso AFD, ele realmente é um AFD, mas eu preciso, pelo menos, ter essa explicação do lado, que é, olha, eu saí do estado Q1, leio uma cadeia ômega qualquer, eu vou parar no estado Q1, apenas, né, sei somente se a cadeia que eu li for a cadeia vazia. Tem uma transição volta para o estado Q1, então não tem chance de a gente ler qualquer outra coisa que não seja a cadeia vazia e estar no estado Q1. Aí, do estado Q1, lendo uma cadeia ômega qualquer, a gente vai para o estado Q2, sei somente se... Bom, tem algumas formas, tem duas formas diferentes de a gente chegar no estado Q2, né? Quando a minha cadeia ômega é só um único A, certo? Ou, quando ela é um A, seguido de algum monte de coisas, né? Porque a gente pode vir aqui com um A e depois ler mais um monte de coisas aqui e voltar para o estado Q2, eventualmente. Mas, eu só volto para o estado Q2, como eu tinha comentado antes, se eu ler algum A, né? E esse beta aí no meio desses dois A's é qualquer coisa que pertence ao nosso alfabeto. Agora, a gente só chega no estado Q4, a partir do estado Q1, se a gente tiver lido uma cadeia que começa com A e é seguida de qualquer outra coisa, ela é seguida de pelo menos um B, né? É certeza que para chegar no Q4 tem que ter ido pelo menos um B. Veja, qualquer transição que entra no Q4 é rotulada com B. Então, é seguro dizer que para chegar no estado Q4, a gente precisa ter lido algo que termina em B. Para ver se é meio que espelhado aqui para baixo, né? Então, a partir do estado Q1, lendo uma cadeia, a gente chega no estado Q3, apenas se a gente tiver lido um único B ou a gente tiver lido um B seguido de alguma coisa seguido de um outro B, né? E essa coisa aí, qualquer coisa no nosso alfabeto. Por fim, a gente chega no estado Q5, 6 somente C, a gente tiver lido inicialmente um B, qualquer outra coisa e um A, né? E essa... Entre esses dois, a gente tem qualquer coisa no alfabeto. Lembre-se que isso não é uma demonstração, mas é o mínimo do mínimo que você precisa fazer para tentar convencer alguém de que esse automato realmente reconhece essa linguagem, tá? Para a segunda linguagem, né? Que a gente quer reconhecer apenas cadeias, onde todo zero é seguido por pelo menos um, o que eu pensei aqui, né? Certamente tem que ter um estado inicial, vou chamar de Q1. Ele pode ser estado final? Eu não comecei a ler nada ainda, né? Então, eu estou no estado inicial. Um evento importante para mim é quando eu ler um zero, certo? Então, enquanto eu estou lendo uns, não tem importância nenhuma. Pode, inclusive, continuar aqui no Q1, ler quantos uns a gente quiser. Agora, a leitura de um zero é importante, né? Porque eu preciso garantir que depois desse zero, eu só vou poder chegar no estado final se eu ler um 1 depois desse zero. Estando aqui no Q2, lendo o zero, o que precisa acontecer agora, né? Eu não posso ler um zero depois do Q2, né? Porque eu acabei de... O Q2, a gente... Inclusive, a gente já pode até tentando ir montar aqui, né? No estado Q1, eu só chego... Só chego, né? No estado Q1, se a minha cadeia ômega lida tiver a forma 1 elevado a k para algum valor de k maior ou igual a zero. No estado Q2, a gente consegue chegar... Por enquanto, né? Talvez a gente precise mudar essa descrição aqui se outras coisas forem chegando no Q2. Mas até agora, o formato das cadeias no Q2 é algo que termina em zero. E aí, lendo o outro zero... Eu não posso ler um zero seguido de um zero porque todo zero tem que ser seguido de pelo menos um 1, né? Então, a leitura de um outro zero a partir aqui do Q2, por enquanto, eu vou colocar no outro estado Q3 aqui que não pode ser final. E, inclusive, eu... Qualquer outra coisa que eu venha a ler depois desse zero, zero, né? Porque aqui a gente só chegou no Q3 por ler dois zeros seguidos. Eu não posso mais aceitar nada. Tá? Então, eu vou continuar aqui no Q3 e ele não vai ser final. Ele vai ser um estado lixo para mim porque eu não posso aceitar mais essa cadeia. Agora, a leitura de um 1 depois do primeiro zero ali... Isso sim pode... Inclusive, a gente pode até começar a aceitar cadeias aqui, né? Todo zero que eu li... Aqui no estado Q... Vou chamar de Q4, né? Aqui no estado Q4, todo zero que eu li foi seguido de um 1. Então, eu posso aceitar ele. Isso aqui ainda não é um automático determinístico, né? Porque o estado Q4 não sai nenhuma transição dele. Precisa sair duas, né? Uma com zero e uma com um. Bom, deixa eu colocar aqui também... Então, né? Para a gente... Isso aqui é Q1. Saindo do Q1, né? Do ômega, né? Eu vou parar no estado Q3. Sei somente C. A minha cadeia tem o formato 1 elevado a K, zero, zero. E aí vem um monte de coisa depois. Então, eu vou chamar esse alfa aqui. Ele é qualquer coisa no meu alfabeto. Por enquanto, é isso que é a descrição do que eu estou fazendo, né? Então, do Q4, né? Se eu ler um zero aqui no Q4, eu não posso aceitar... Eu não posso, por exemplo, ficar aqui e falar... Olha, leia zeros aqui no Q4. Porque isso vai permitir, por exemplo, que eu aceite a cadeia 0, 1, 0, 0, 0. E aí isso não pode, né? Porque nem todo zero aqui está sendo seguido por 1. Então, ler um zero no Q4... Deixa eu ver o que acontece se a gente voltar aqui para o Q2, né? Então, o Q2 é um estado onde... Agora, ele já não é mais com a cadeia nesse formato, né? Só um monte de um seguido de um zero. Ele é no formato qualquer coisa seguido de um zero, né? Então, esse beta aqui é qualquer coisa. E aí, se eu estou no Q2, é porque eu acabei de ler um zero, né? Veja, todas as transições que entram no Q2 são rotuladas com zero. E aí, se eu ler um próximo 1, eu vou para o Q4, né? Que a gente já tinha visto. E aí, ótimo, porque todo zero tem que ser seguido de um 1. Ler zeros a partir do Q2, ler outro zero não pode, né? Porque aí eu vou estar lendo zeros seguidos de zeros e isso não pode ser aceito. E se eu estiver no Q4 e ler um 1, aí não faz diferença, né? Porque tudo que eu li até esse momento, toda a cadeia que eu li até esse momento, né? Todo zero que tinha lá já é seguido de um 1. Como eu não preciso me preocupar com nada, com relação a 1, né? Eu vou fazer um laço aqui e ficar aqui no Q4 mesmo. Então, aqui, só para finalizar, se eu saio do Q1, leio uma cadeia ômega e chego no Q4, isso só é possível. Se a minha cadeia ômega tem o formato... Aqui a gente não tem um jeito muito legal de escrever, então, todo zero em ômega. É exatamente o tipo de cadeia que a gente quer aceitar nessa linguagem, né? Todo zero em ômega é seguido de 1, pelo menos 1, né? Ah, então, tudo bem se a gente tiver que fazer descrições, assim, verbosas, tá? O importante é a gente deixar bem claro qual é o formato das cadeias ali. A próxima linguagem aqui é muito, muito legal. Então, se você não tentou fazer sozinho, tenta fazer sozinho, tá? Faz toda a diferença. Você tenta fazer sozinho e depois vê a resposta do que eu fiz aqui, certo? Bom, então, a gente tem que aceitar cadeias onde o terceiro símbolo, a partir do fim, é um 1, né? Então, o que está acontecendo aqui? Qual é a dificuldade de fazer um autômetro para essa cadeia? Como é que eu vou saber que é o terceiro símbolo a partir do fim, né? O autômetro, ele nunca sabe em que símbolo da cadeia ele está. Ele está fazendo coisas enquanto ele lê símbolo. Eventualmente, quando a cadeia acabar, ele tem que estar no estado onde ele possa tomar uma decisão, né? Se aceita ou não aquela cadeia. Porque ele tem uma visão bem única do símbolo atual. Você consegue lembrar alguma coisa sobre o que você já leu até o momento, mas não é possível, por exemplo, lembrar quantos símbolos eu já li. Como eu faria isso, né? Tendo o autômetro finito determinístico aqui, né? Com tudo que a gente já viu, a única forma de lembrar quantos símbolos eu já li seria se eu tivesse um estado para cada um, né? Mas aí eu precisaria de um número infinito de estados, porque eu não sei quantos símbolos eu vou ler, enfim. A menos que a nossa linguagem, imagine que a nossa linguagem é finita, né? E você tem aqui algumas cadeias específicas, que nem a gente já tinha visto antes. Tudo bem aqui, a gente pode fazer um caminho para cada uma dessas palavras, né? Para cada uma dessas cadeias. Sempre que a nossa linguagem é finita, a gente consegue construir um autômetro finito determinístico para reconhecê-la. Mesmo que a gente tenha que fazer um caminho para cada um. Se eu ler um A, depois eu quero ler um B. Depois desse B, eu quero ler um A, para ler o abacate. Ou então eu posso ler um B de início, e depois desse B eu vou querer ler um A. Depois eu vou querer ler um N, e vai assim por diante, né? Claro, qualquer outra, por exemplo, C. Se eu ler C aqui logo no início, eu vou para um estado lixo, porque não tem uma cadeia que começa com C. A gente consegue criar esses autômetros para linguagens finitas. Agora, essa linguagem 3, ela é infinita. Então, não tem como eu saber quantas letras, quantos símbolos eu já li até agora, tá? Agora, qualquer que seja a cadeia que pertença a essa linguagem, ela não tem muitos formatos possíveis para os três últimos símbolos, certo? Então, a gente pode ter aqui como cadeia para ela, né? Qualquer coisa, e aí o 1, seguido de qualquer coisa, sendo que α é qualquer coisa no alfabeto, e β é uma cadeia de comprimento 2, certo? Então, talvez a gente possa começar aqui o nosso projeto. Eu estou no estado inicial, que eu vou chamar de Q0, né? E se eu estou lendo... Bom, o importante para mim é, eventualmente, ler um 1, né? Então, talvez ler zeros e continuar aqui não faça diferença, pode continuar ali. Agora, a leitura de um 1 é importante, né? A leitura de um 1 realmente vai me disparar a criação, inclusive, de um novo estado. E aí eu estou nesse estado Q1 e li um 1. Ok, então se eu ler mais dois símbolos, eu posso acabar, certo? E aí esses símbolos podem ser quaisquer, né? Se eu ler um 0 ou um, posso ir para o estado Q2. Se eu ler um 0 ou um 1, eu posso ir para um estado Q3 e acabar, certo? Qual o problema dessa abordagem aqui? Isso aqui não é um automato finito determinístico, como a gente viu a definição. O Q3 precisa sair transições dele. Bom, mas e agora? Eu estou no Q3 e se eu ler um 0, o que acontece? Fechou? Então, isso aqui que eu fiz para tentar reconhecer o terceiro símbolo a partir do fim já não vale mais. O símbolo que eu li aqui, né? Esse 1 que eu li para passar do estado Q0 para Q1 já não é mais o terceiro símbolo a partir do fim. Então, essa abordagem aqui não funciona. Agora, uma coisa que a gente pode perceber é que para essa cadeia desse tipo, nesse formato, né? Ela basicamente só tem quatro possibilidades para esse beta, né? Que é uma cadeia qualquer de comprimento 2. Então, qualquer cadeia que pertence ali à minha linguagem L3, ela é qualquer coisa seguida de 1, depois 0, 0, ou qualquer coisa seguida de 1, 0, 1, qualquer coisa seguida de 1, 1, 0, ou qualquer coisa seguida de 1, 1, 1, né? E todas as cadeias possíveis, não tem muito... Essas são as cadeias possíveis que estão dentro da linguagem, né? Mas qualquer outra cadeia que a gente vai ter que rejeitar, também só tem um dentre quatro outras possibilidades. Ela termina com alfa, 0, 0, 0, né? Ou ela termina com 0, 0, 1, 0, ou 0, 1, 1, né? A gente, isso aqui, a gente tem que rejeitar, e qualquer outra desse tipo a gente tem que aceitar. Então, a gente não tem muitas possibilidades de término das cadeias. Então, tudo bem, eu não consigo lembrar tudo que eu li até agora da minha cadeia de entrada. Mas eu consigo lembrar os três últimos símbolos que eu li até agora. Isso não é algo muito complicado de se fazer, com a memória finita a gente consegue. Então, eu criei um estado para cada possibilidade de combinação dos três últimos símbolos lidos até o momento, tá? O estado Q, X, Y, Z. Eu quero estar nesse estado se os três últimos símbolos que eu li é o X, Y, Z, tá? Então, por isso que esses quatro estados aqui, eles são finais também. Porque se os três últimos símbolos que eu li, o terceiro aqui, né? Na terceira posição, é um 1, eu posso aceitar. Então, se esse for o meu último símbolo, eu devo aceitar. Os outros já não são estados finais, né? Mas são as possibilidades. Então, a gente tem que manter isso daqui. Então, qual que é a ideia aqui, né? Ah, os três últimos símbolos que eu li são o 0, 0, 0. Então, se eu li qualquer coisa, 0, 0, 0, e agora eu leio um 1, então, na verdade, os três últimos símbolos que eu li é o 0, 0, 1, certo? Então, se eu leio um 1, eu venho do estado Q, 0, 0, 0, para o estado Q, 0, 0, 1. Agora, se eu tivesse lido um 0, os três últimos símbolos que eu li continuam sendo o 0. Então, ler 0 me faz ficar aqui, né? Mesma coisa para os outros. Então, se eu estou no estado agora onde eu li alguma coisa, 0, 0, 1, se eu leio um 0, agora os três últimos símbolos que eu li, 0, 1, 0. Então, isso me faz vir para cá, com um 0. E se eu ler, por acaso, eu li, na verdade, tivesse lido um 1, né? O meu estado novo seria o 0, 1, 1. 0, 1, 1. Aqui. E agora eu vou preencher todos os outros. Só falta agora um último detalhe aqui, que é quem é o estado inicial, certo? A gente tem algumas possibilidades aqui para estados iniciais, tá? Então, eu poderia imaginar, olha, isso daqui só vai funcionar a partir do momento que eu tiver pelo menos três símbolos. Então, a gente poderia fazer no mesmo esquema alguma coisa para ler um único símbolo, né? Então, estou no estado inicial aqui, que eu vou chamar de Qs, tá? Meu estado inicial. Se eu ler um 0 a partir daqui, eu vou para o estado ler um 0, que é 0, eu chamei ele de 0. Se eu ler um 1, eu vou para o estado que eu vou chamar de Q1, porque eu li um 1. Aí, do estado Q0, se eu ler um outro 0, eu vou para o estado Q00. Ou então, eu posso ir para o estado Q01. Do estado Q1, eu posso ler um 0 e ir para o estado Q10. O estado Q1, lendo um 1, eu posso ir para o estado Q11, certo? E agora, finalmente, eu posso alcançar essa coisa toda que eu já construí, né? Quando o estado Q00, se eu ler um 0, eu posso ir para o estado Q000. Se eu ler um 1, eu vou para esse outro estado aqui. Enfim, né? Agora, tem um outro jeito um pouco mais simples de fazer isso, tá? Que a nossa linguagem permite, porque a gente quer ser pelo menos três símbolos. Então, eu posso transformar esse estado aqui em inicial também, tá? Mesmo quando eu ler a cadeia 01, a gente vai vir parar nesse estado aqui. Esse estado vai ficar ativo. E tudo bem, a gente não quer aceitar essa cadeia 01. Esse cara aqui não é estado final, então não tem problema nenhum com o que a gente está fazendo. E se eu ler a cadeia 01, então... Bom, eu estou aqui inicialmente. Agora, vai ficar ativo esse, porque eu li o primeiro 1. E agora, vai ficar ativo esse aqui, porque eu li o segundo 1. E tudo bem também, a gente não vai conseguir aceitar a cadeia 01, porque esse estado que fica ativo após a leitura do 01, não é um estado final. Tá? E a gente pode ver isso... Você pode aí testar, se você não acredita no que eu estou falando. Teste todas as cadeias com 0, 1 e 2 símbolos. Você vai ver que a gente não vai conseguir chegar num estado final com elas. Então, nesse autômetro que eu fiz, tendo isso aqui, o Q000 como estado inicial, não aceita essas cadeias. Eu não quero realmente que ele aceite elas. Então, inclusive, agora na hora de fazer a descrição, né? Olha, saindo do estado Q000, que é o inicial, lendo uma cadeia ômega, a gente continua no estado Q000, sei somente C, a cadeia ômega que eu li é igual à cadeia vazia, ou ela é igual à cadeia 0, ou ela é igual à cadeia 00, ou então ela é qualquer cadeia que termina em três zeros, tá? Para qualquer cadeia alfa do alfabeto, certo? Vou fazer só mais um, então, para ficar mais claro. Saindo do nosso estado inicial, Q000, lendo ômega, a única forma de a gente chegar no estado, deixa eu colocar aqui, Q101, por exemplo, a única forma de chegar nesse estado é que a nossa cadeia é no formato alfa 101, para qualquer alfa que pertence a qualquer cadeia do alfabeto, né? Aí a gente pode observar aqui que saindo do estado Q000, o estado inicial, não tem como eu chegar nesse estado Q101, que é o estado que a gente está em foco agora, seguindo por apenas duas transições, tá? Então, a partir do Q1 só sai uma flechinha para cá, né? Uma flechinha, uma transição para o Q001. Do Q001 só vai transição para cá e para cá. Então, não tem como a cadeia, o formato da cadeia aqui no estado Q101 ser, por exemplo, só 01, certo? Então, isso é uma coisa que a gente pode observar aqui, olhando para o formato do autômetro. E aí eu não vou terminar de escrever isso daqui. Ops, aqui faltou um chapéuzinho. Eu não vou terminar de escrever isso aqui, né? Mas a gente tem que ter uma entrada dessa aqui, né? Para cada um dos oito estados. Bom, na nossa próxima linguagem aqui, a gente quer cadeias que não contenham a subcadeia 001, né? Se eu, por acaso, ver este padrão, eu não posso aceitar. Qualquer outra coisa eu posso aceitar, certo? Então, o que eu pensei aqui para fazer, para resolver esse problema, eu tenho aqui o nosso estado inicial, certo? Meu padrão começa com zero, né? Então, assim, a leitura de uns aqui do estado inicial não faz diferença. Inclusive, eu até posso aceitar. Porque se só tiver uns, certamente não contém 001, né? Então, o meu estado que é zero inicial também pode ser final aqui. Epsilon, né? Também não tem... A cadeia vazia não tem 001, então ela também está contida nessa linguagem e a gente precisa aceitar. Agora, se aqui eu leio um zero, aí eu tenho que tomar cuidado, porque esse pode ser o começo do padrão 001, né? Agora, por enquanto, eu não li esse padrão. Então, a cadeia que eu li até agora não tem esse padrão. Então, eu posso aceitar, certo? Esse estado aqui também pode ser final. Estando aqui no Q1, né? Então, se eu ler um zero a partir aqui do Q1, aí também é o começo, mais um pedacinho do padrão que eu estou querendo reconhecer. Isso é importante lembrar, porque se esse padrão estiver na cadeia, eu não posso aceitar. Agora, como por enquanto ele não está, eu não posso aceitar essa cadeia aqui. Eu ainda preciso saber o que fazer quando eu leio um a partir do Q1 aqui, né? Porque todo estado tem que ter uma transição saindo dele com o símbolo do alfabeto. Eu estou no estado Q1 e leio um 1. Olha, eu sei que eu acabei de ler um único zero para chegar no estado Q1. Então, a leitura do 1, com certeza, vai quebrar o padrão que eu estava querendo ler. Então, eu voltei meio que a estaca zero, né? É aqui no estado Q1, onde eu não estava esperando ler padrão nenhum, certo? O estado Q1 é o início da leitura do padrão. Agora, o estado Q2. Se eu ler um 1 no estado Q2, aí é certeza que eu li o padrão 001. Então, o meu estado Q3 aqui não pode ser final. Eu não posso aceitar essa cadeia. E a partir daqui, inclusive, eu posso continuar lendo qualquer outra coisa. Porque aqui, eu sei, no estado Q3, eu sei que eu li o padrão 001, né? E agora, ainda falta uma transição aqui do Q2 lendo zero, né? O que eu faço quando eu estou no estado Q2 e li um zero? Até agora, eu li dois zeros. Continuar lendo zeros, depois de eu ter lido dois, não é um problema. Eu só não posso ler um 1 depois desse zero aqui. Então, tudo bem se eu continuar nesse estado, lendo zeros. Não vai fazer diferença, minha cadeia termina com zeros. E agora sim, a gente tem um AFD, né? E a nossa explicação aqui, né? Começa com a gente explicando qual é o formato de cada cadeia em cada estado. Então, do estado inicial, lendo uma cadeia ômega qualquer, eu chego no estado inicial, C e somente C, a minha cadeia, ela termina em 1, certo? Veja, não é verdade, eu não posso dizer que minha cadeia só tem 1, 1 elevado a cá. Porque a gente pode vir parar no estado Q0, depois a gente ter ficado fazendo várias idas do Q0 para o Q1, do Q0 para o Q1, do Q0 para o Q1, certo? E para a gente ir para o Q1, a gente precisou ler zeros, né? Então, não é verdade, por exemplo, porque basta eu pegar a cadeia 0, 1, 0, 1, essa cadeia, quando eu leio ela a partir do Q0, o estado ativo é o Q0, né? Então, isso aqui não seria verdade. Ok, então, quais são os formatos aqui de cadeias no Q0? Qualquer coisa seguida de um 1, né? Para qualquer coisa pertencente ao nosso alfabeto. Qual é o formato das cadeias que chegam no Q1? Então, a partir do Q0, lendo uma cadeia ômega, eu chego no Q1, apenas, né, sei somente C, a minha cadeia termina com um 0, um único 0, né? Isso é garantia mesmo, a única forma de a gente chegar no Q1, veja, a única transição que entra no Q1 tem o rótulo 0 e ela sai do Q0, onde a gente sempre chega com um 1 ali, né? Tá aqui nosso alfa também, qualquer coisa no alfabeto. Estando no Q0, lendo ômega, a gente vai parar no estado Q2, sei somente C, a nossa cadeia tem dois zeros no final, sendo alfa qualquer coisa. E por fim, lendo alguma coisa, né, uma cadeia qualquer ômega, a gente vai parar no estado Q3, sei somente C, essa cadeia ômega tem como subcadeia 001, né? Então, ela é descrita como alfa qualquer, beta qualquer e o 001 ali no meio. Bom, a linguagem L5 aqui, a gente quer cadeias que se vistas como números, os símbolos somados têm que ser múltiplo de 3, né? A gente já viu, por exemplo, a cadeia 001, 2 tem que estar aqui, a cadeia 111 tem que estar aqui, 222 também tem que estar aqui, 122, 21, né? E conforme você vai fazendo exemplos dessa linguagem, você vai ver que não tem muito um padrão, né? Em várias das linguagens que a gente viu até agora, sempre tinha um padrão a ser reconhecido, né? Uma quantidade de zeros, uma substring específica, né? Esse aqui não é o caso, não tem um formato bonito para essas cadeias. Uma coisa que a gente sempre pode tentar pensar é, se eu já li qualquer coisa, uma cadeia alfa até esse momento, o que eu preciso saber dessa cadeia alfa para a próxima coisa que eu ler, eu poder eventualmente tomar uma decisão, né? Porque essa próxima coisa que eu vou ler aqui, ela pode ser o último símbolo da minha cadeia que eu estou lendo, né? Então, e eu não tenho muitas possibilidades, né? Eu só posso ler um zero depois de qualquer coisa, eu só posso ler um um ou eu posso ler um dois. Então, veja, seja lá o que for essa cadeia alfa, quando eu ler um símbolo zero, o que eu já tinha em alfa, os símbolos somados de alfa, eu vou somar com zero, né? Se eu leio um um, eu vou pegar os símbolos que eu tinha em alfa e vou somar eles e vou somar mais um, mais uma unidade. E se eu ler o dois, eu vou somar duas unidades, né? Então, se eu sei algo sobre alfa, será que eu sei algo sobre alfa mais dois? Se eu souber algo sobre alfa, será que eu sei algo sobre alfa mais um? E no fim, o que é que eu preciso saber sobre alfa mais um, alfa mais dois ou o próprio alfa? Se eles são múltiplos de três, né? E também não tem muitas possibilidades de um número ser múltiplo de três. Um número, ele só vai ser múltiplo de três se quando você dividir esse número por três, o resto for zero, né? Se ele não for múltiplo de três, a divisão por três desse número vai só... Tem duas possibilidades, né? Você tem resto um ou você tem resto dois, né? Então, eu vou ter um estado aqui para indicar que o resto da divisão por três é zero, que o resto da divisão por três é um, e o resto da divisão por três é dois. Então, se o resto da divisão por três é zero, é porque ele é múltiplo de três. Qualquer coisa que chegar no estado de zero precisa ser aceita. Em particular, se a soma dos números aqui é zero, vai ser no que é zero mesmo que a gente vai ter que estar. Então, a cadeia vazia, vamos... A gente vai assumir aqui que ela... Os símbolos dela, que ela tem zero símbolo, a soma deles vai ser zero, então ele vai ser um múltiplo aqui. Continuar lendo os zeros também não vai fazer diferença para a soma, né? Se até agora o que eu li tem resto zero, é de múltiplo de três, somar zero ali vai continuar sendo múltiplo de três, né? E aí, sabendo agora que tudo que eu li até agora é múltiplo de três, então, alfa aqui, ele é múltiplo de três, então ele é do tipo três vezes um valor k. O que seria alfa mais um? Isso é a soma da cadeia alfa um, né? Bom, então, alfa mais um vai ser do tipo 3k mais um. Então, a divisão desse número por três vai me dar resto um. É por isso que, estando nesse estado que é zero, lendo um, eu vou para o estado que é um. De forma similar, né? Se tudo que eu li até agora, a soma deles é um múltiplo de três, se eu leio um dois, então a soma desses números não vai ser múltiplo de três, porque vai ter resto dois, certo? Então, eu vou vir aqui. Agora, a gente já resolveu o que a gente precisava para esse estado que é zero, né? Tem transição saindo dele com cada um dos símbolos do nosso alfabeto. Não tem nenhuma transição ainda saindo do Q1. O estado Q1 eu criei para me lembrar das coisas que... A soma, né? Das cadeias, cuja soma dos símbolos, não são múltiplos de três, mas o resto da divisão por três é um, tá? Então, qualquer cadeia que chegar no estado Q1, quando a gente fizer a soma dos símbolos dessa cadeia aí, né? Eu vou até escrever de outra forma para não confundir, né? A cadeia, que é o múltiplo de três, é a soma dos símbolos dessa cadeia. Vai ser algo do tipo 3K mais um, porque a divisão desse número por três tem resto um. Então, se a minha cadeia, se eu li alfa qualquer e agora eu leio um um, qual é a soma dos símbolos? A soma dos símbolos é a soma do que eu já tinha, e é mais um, certo? Então, o que eu já tinha, tinha a soma 3K mais um, e agora, então, eu vou ter a soma 3K mais dois. O resto disso, né, da divisão disso por três, é dois. Então, é por isso que a gente vem parar no estado Q2, quando a gente lê um um, estando no estado Q1. Agora, qual é a soma quando eu tenho qualquer coisa cujo resto é um, e eu leio um dois? Bom, vai ser a soma daqueles símbolos mais o dois, certo? E, então, isso vai ser 3K mais um mais dois, que é 3K mais três. Ou, boto três em evidência, três vezes K mais um. Esse número, ele é o múltiplo de três, né? Estando aqui no estado Q1 e lendo um dois, eu vou para o estado Q0, porque o resto agora da divisão disso aqui é zero. E, por fim, se a soma dos meus símbolos tinha resto um e eu leio um zero, vai continuar tendo resto um mesmo, né, porque eu vou estar somando o valor zero a essa soma que eu já tinha. A soma já era 3K mais um, ela continua sendo 3K mais um. Então, eu continuo aqui com zero. Para finalizar, se a gente está no estado Q2, é porque a soma de qualquer coisa que eu li até agora é do tipo 3K mais dois. E, então, se eu leio um um, eu pego a soma que eu já tinha, que era 3K mais dois, e somo esse um. Isso é 3K mais três, que é um múltiplo de três. Então, estando no Q2 lendo um um, a gente vai parar no estado Q0. Estando no... Se a soma do que eu já li, né, tem resto dois, e eu leio um dois, então, eu pego o valor que eu já tinha, somo um dois, isso é 3K mais quatro. Ou a gente pode colocar o três em evidência para ficar mais claro, isso é 3K mais um, mais um, então, o resultado, né, da divisão disso aqui por três tem resto um. Então, lendo um dois do Q2 me leva para o Q1. E, por fim, ler o símbolo zero não vai mudar o valor da soma que eu já tinha. Então, lendo o zero me faz continuar aqui no Q2. Então, formalizando, né, a gente... Como é que a gente chega em cada um dos três estados que a gente tem, a partir do estado inicial Q0, lendo qualquer coisa. 6 somente se a soma dos símbolos, né, for... Bom, no Q0 a gente só chega se a soma dos símbolos tiver resto zero, quando a gente faz a divisão por três. No Q1 a gente só chega se a soma tiver resto um, e no Q2 só chega se tiver resto dois. Penúltima linguagem aqui, a linguagem 6, a gente quer cadeias que tenham pelo menos um, um símbolo um, né, e... Mas tem que ter um número par de zeros após o último 1, certo? Então, a nossa ideia é que sempre tem um estado inicial, já pode começar fazendo ele. E aí, a primeira coisa que a gente pode pensar, talvez, é... Ele pode ser final também, né? Se ele for final, a gente vai aceitar a cadeia vazia. E a gente não pode aceitar a cadeia vazia aqui porque ela não respeita essa restrição. Então, esse cara não pode ser final. Estando no estado inicial, ainda não li nada, imagina isso, né? Ainda não li nada. Se eu ler zeros aqui, não é importante para mim o zero, né? Porque eu só preciso que tenha pelo menos um 1. E quando eu ler um 1, aí ele pode ser o último 1 da minha cadeia, e aí eu preciso saber se eu li um número par de zeros depois dele. Mas enquanto eu comecei aqui e ainda não li nada, a leitura de zeros não faz diferença. Só que, né, a leitura de 1 é importante. Então, o estado Q1 me indica, olha, você já leu pelo menos um 1, né? Então, está seguro que essa parte aqui da restrição já está garantida. Agora, se esse cara for o último 1 que eu li, é importante que eu tenha um número par de zeros depois. Então, se eu estou no estado Q1 e leio mais um 1, então, se eu tenho uma... Vamos supor que a gente leu mais um 1, né? Aquele primeiro 1 que eu tinha lido para chegar no estado Q1 já não é mais o último 1 da minha cadeia, né? Então, uma coisa que parece... Então, uma coisa que parece ok a gente fazer é continuar aqui no estado Q1 depois de ler outros 1s. Porque, afinal de contas, eu já li algum 1 e agora o importante é contar quantos zeros vem depois desses caras, né? Algum deles aqui pode eventualmente ser o último 1. E aí, realmente, se eu leio um zero, aí é preciso tomar cuidado. porque, até agora, né? Imagina que a gente imagina que a gente só tivesse isso daqui. Aí eu li a cadeia sei lá, 0, 0, 1 1, 1, vários 1s, né? E aí eu li um zero. Então, a primeira vez que eu li esse primeiro zero aqui após esse último 1 eu li uma quantidade ímpar de zeros até esse momento. Eu li apenas 1, né? Então, eu vou aqui para o estado Q2 e ele está me indicando olha, você li uma quantidade ímpar de zeros. Você ainda não pode terminar. E a quantidade de zeros que a gente lê só pode ser par ou ímpar, né? A gente, com dois estados a gente sempre lembra da paridade das coisas que a gente está lendo. Então, o Q2 está me dizendo que eu li uma quantidade ímpar ou vou precisar de um outro estado para me dizer que se eu li uma quantidade par de zeros. Ou seja, o próprio Q1 podia ser esse estado. Porque, nesse momento, eu não tinha lido nenhum zero ainda. Eu tinha lido uma quantidade ímpar. E eu posso ficar aqui alternando entre o Q0 e o Q2. Toda vez que eu chegar no Q1 eu vou ter uma quantidade par de zeros. Então, eu até, inclusive, posso transformar ele num estado final. Eu sei nele que eu já li algum 1 e depois desse último 1 que eu li eu tenho um monte de zeros. Então, é uma quantidade par de zeros, inclusive. Está faltando aqui para a gente para a gente poder chamar isso aqui de automático em que tu determinístico tem que sair uma transição aqui do Q2 lendo o 1. Ou seja, o estado Q2 estava me dizendo até agora você leu uma quantidade ímpar de zeros depois do último 1. Quando eu li o 1 aqui estando no estado Q2 a leitura de um 1 me diz então aquele lá não era o último 1 que você tinha lido. Certo? Então, eu preciso de um estado que me indique você leu alguma coisa até o momento e aqui está talvez o seu último 1. Se eu estou no estado Q2 e leio 1 pode ser que esse seja o último 1 que eu estou lendo. Mas a gente já tinha um estado para isso. O Q1 já estava fazendo esse papel. O Q1 estava me dizendo você já leu o 1 a última coisa que você leu quando você chegou no Q1 foi o 1 e agora você precisa tomar cuidado e começar a ler um número par de zeros. Então, essa mesma transição que eu usei do Q2 para ir para o estado Q1 eu posso usar ela tendo lido agora um último 0 ou um último 1. Então, formalizando o que a gente está fazendo aqui do estado Q0 além de uma cadeia qualquer a gente vai para o estado Q0 sei somente se essa cadeia só tem zeros para qualquer que seja a quantidade de zeros inclusive nenhum. Do estado Q0 inicial lendo uma cadeia ômega a gente vai parar no estado Q1 sei somente se a nossa cadeia ela tem o formato qualquer coisa seguida de pelo menos um zero seguida de um número par de zeros. Por isso, inclusive, que esse estado Q1 é o final porque ali chega a cadeia no formato do que a gente quer realmente aceitar. Então, alfa é qualquer cadeia do nosso alfabeto e esse K aí é um número par. K é par. Não é um número qualquer de zeros depois do último 1 é um número par de zeros. E a gente do estado Q0 a gente chega no estado Q2 sei somente se o formato das cadeias que a gente tem aqui é qualquer coisa com a garantia que a gente tem pelo menos um 1 e depois desse último 1 a gente tem uma quantidade ímpar de zeros. Então, alfa é qualquer coisa e o K é ímpar. E aqui eu gostaria de comentar com vocês que aqui eu não poderia ter dito que o formato da cadeia é qualquer coisa seguido de um único zero no final. Isso é verdade, tá? A gente só chega no Q2 quando o último símbolo que a gente leu é um zero. Então, isso é verdade. Esse é um formato de cadeia que a gente precisa quando a gente está no Q2. Mas, se você for formalizar a demonstração de que isso aqui é verdade, de que esse autônomo realmente aceita essa cadeia, você vai perceber que escrever isso aqui não é o suficiente. Então, mesmo que você não formalize, não faça aquela formalização do jeito que eu fiz no outro vídeo para mostrar que realmente essa aqui é a linguagem desse autômato, procure sempre descrever as cadeias da maneira mais precisa possível. Então, por mais que seja verdade que o último símbolo que eu leu é um zero, a gente consegue perceber aqui que eu sei mais sobre essa cadeia que chegou no Q2. porque eu preciso ter passado por essa transição do Q0 para o Q1. É garantido que eu tenho um um ali e que depois desse um eu li uma quantidade ímpar de zeros para chegar no Q2. Porque eu posso ter lido um único um aqui, por exemplo, três zeros. Então, se você leu essa cadeia, a transição aqui estendida do Q0 lendo essa cadeia me leva para o Q2. Então, é mais o que o último cara é um zero, tudo isso aqui é uma quantidade de ímpar de zeros. Isso é muito importante na hora de fazer aquela formalização toda de que realmente essa é a linguagem aceita por esse autônomo aqui do que simplesmente dizer que ele termina em zero. Nossa última linguagem, então, a gente quer todas as cadeias onde toda a posição ímpar daquelas cadeias tem um um lá. Então, o que eu pensei aqui para resolver para criar esse FD aqui? Eu preciso lembrar praticamente se eu estou no momento lendo algo que está na posição par ou se eu estou lendo algo que está na posição ímpar. Porque se eu estiver lendo algo que está na posição ímpar, tem que ser um um. Então, algo importante de se lembrar aqui é qual é a paridade da posição que eu estou lendo. Paridade é algo fácil de se controlar com autômetros finitos determinísticos, porque com dois estados a gente sabe se você vai para uma parte vai para outra ímpar e pode ficar pulando de um para o outro controlando isso. Então, eu vou ter um estado aqui que eu estava chamando de QI, certo? Eu estou neste momento lendo algo se o QI está ativo, o símbolo que eu ler a partir de agora ele está em uma posição ímpar. Então, eu posso, por exemplo, ler um 1. Isso é importante e agora eu acabei de ler uma nova algo novo da nossa cadeia, certamente a próxima coisa que eu for ler dessa cadeia vai estar no estado par. Estando em uma posição par, o símbolo que eu leio aqui vai me levar para uma posição ímpar. Então, certamente eu vou voltar aqui. E esse símbolo pode ser qualquer um, porque agora não importa. O que importa é que o que eu leia em uma posição ímpar seja o 1, certo? Isso aqui ainda não é um autômetro finito determinístico, porque do QI eu não sei o que fazer quando eu leio um 0 ainda, certo? Mas se eu estou lendo algo de uma posição ímpar que é um 0, eu não posso mais aceitar essa cadeia, ela tem 0 em posições ímpares, certo? Então, qualquer coisa que vier depois, inclusive, eu não posso aceitar. Eu vou criar esse estado QL aqui de lixo, eu não posso aceitar coisas que estão aqui. O meu estado QI é um bom candidato para ser o estado final, né? Porque ele está me dizendo que eu estou aqui neste momento, até agora, tudo funcionou bem, porque eu estava alternando entre posições pares e ímpares, sempre lendo 1 em posições pares. E agora, quem seria o nosso estado inicial aqui, né? Veja, aquela simbologia que eu criei, faria mais sentido a colocar o estado QI aqui como inicial, porque se eu comecei agora, eu ainda não li nada, o primeiro símbolo que eu vou ler vai ser alguém que está em uma posição ímpar, e o estado QI eu criei para me dizer, olha, você agora vai ler alguma coisa em uma posição ímpar. Só que se eu faço o QI ser o estado inicial, eu vou aceitar, eu vou acabar aceitando a cadeia Y. E aqui a gente vai fazer uma discussão quase que filosófica, tá? Será que a cadeia Y está ou não nessa linguagem? Eu poderia dizer que sim se eu argumentasse da seguinte forma, olha, a cadeia vazia, é verdade que toda posição ímpar dela tem um 1 lá? Sim, porque ela nem tem posições ímpares, ela não tem posição nenhuma, né? Porque ela não tem símbolo nenhum. Então, por vacuidade, essa frase é verdadeira. A gente pode, por vacuidade, se a gente está falando de um conjunto que não tem nada lá dentro, eu posso falar qualquer coisa sobre as coisas que estão nesse conjunto, porque não tem nada lá dentro. Agora, se você ficar incomodado com isso, então a gente não pode permitir que a cadeia vazia esteja ali, tá? Porque a gente realmente quer alguma coisa que tenha posição ímpar para poder dizer. Então a gente vai ter que fazer uma adaptação aqui para poder não aceitar a cadeia vazia, tá? Tem um estado S aqui que vai ser o nosso estado inicial, start, escolhi esse nome por causa disso. Não li nada, né? Mas a partir do momento que eu leio um único 1, ele está na posição 1 da nossa cadeia. Então eu posso aceitar esse único 1, tá? Eu só não estou levando esse único 1 para o estado QI, porque aí desconfigura o que eu queria, o significado do meu estado QI, né? Porque ao ler 1, 1 a partir do estado inicial, agora eu estou pronta para ler algo que está numa posição par, certo? Então eu vou criar um estado novo final aqui só por causa do 1 e a partir daí sim eu vou ler qualquer outra coisa e isso vai me levar para o estado QI. Toda a posição, agora eu estou numa posição onde eu li duas coisas, né? E eu estou numa posição onde a próxima coisa que eu vou ler vai estar numa posição ímpar. Se eu ler um 0 aqui, o primeiro símbolo que eu li é um 0, eu não posso aceitar. E vai lá para o estado lixo que realmente a gente não pode aceitar qualquer coisa que comece com 0. Então quando você ficar em dúvida se o Epsilon está na linguagem ou não, toma uma decisão que seja lógica, né? Então eu posso tomar aquela decisão de dizer que o Epsilon está aqui porque eu posso dizer por vacuidade que toda a posição ímpar do Epsilon é 1 ou eu posso tomar a decisão de que o Epsilon não está aqui porque para mim tem que ter pelo menos uma posição ali nessa cadeia para fazer sentido verificar se ela está lá na linguagem, tá? Independente disso, explique qual o significado dos seus estados, certo? Então olha, a gente vai sair do estado inicial e chegar no estado QI, C e somente C, o comprimento da cadeia que eu li até o momento é par, né? Porque se o comprimento do que eu li até o momento é par, a próxima coisa que eu vou ler vai estar numa posição ímpar. mas mais do que isso, o comprimento do que eu li até agora é par e toda a posição ímpar disso que eu li até agora tem 1 lá. E agora quando eu escrevi isso você deveria talvez ter percebido um pequeno problema nesse projeto aqui que eu fiz, nesse automato que eu fiz. O que acontece quando a cadeia é ímpar e toda a posição ímpar contém 1 ali, né? Ele não está aceitando. porque meu estado QP vai ser o estado onde o que eu li até esse momento tem comprimento ímpar, né? Porque é o estado onde a próxima coisa que eu flurei vai estar numa posição par. Então o estado QP ele também tem que ser final aqui, tá? Mesmo naquele outro projeto onde eu não tinha esse onde eu tinha que aceitar eu colocava o QI como estado inicial, né? Mesmo nesse caso o estado QP precisa ser final, tá? Então eu me esqueci disso aqui enquanto eu estava fazendo eu não prestei atenção nesse detalhe e tudo bem, né? Quando a gente vai formalizar aqui a gente pode perceber alguns errinhos realmente, tá? Então isso era algo importante que eu só fui perceber agora na hora que eu escrevi para vocês. Talvez você tenha percebido antes eu sou um pouco confusa às vezes. Aliás, aqui está tudo errado, né? O estado QS que é o inicial lendo uma cadeia ômega eu chego no estado QI sei somente ser o comprimento de ômega par e toda a posição ímpar dele é 1 do estado QS lendo uma cadeia ômega qualquer eu chego no estado QP sei somente ser ômega ímpar o comprimento e só tem uns nem posições ímpares, tá? E a gente ainda precisaria fazer uma explicação para cada um desses três, certo?